Eu comecei desde o meu início de vendas, porque eu comecei a vender antes de começar a confeccionar, né, então o dom de costurar meu não deu essa sequência bonitinha aí, ele veio, né, posteriormente, então primeiro eu aprendi a vender, a cobrar e depois a confeccionar pra vender o meu próprio produto, que é o que eu quero que vocês aprendam pra fazer também, né, então eu vendia e vendia bem, né, e bom, também importante lembrar que nesta época que eu vendia, um dia eu trabalhava, né, comecei, eu trabalhava na escola nesta época que eu comecei com as vendas, daí a gente vende, né, e aí o que que acontece quando chega no final do mês, né, as pessoas que compram de você, principalmente aquelas que compram muito, né, algumas delas vai ter a dificuldade de pagar, às vezes não é algumas, às vezes é a maioria, infelizmente eu tenho que te dizer isso, né, eu trabalhei com venda há muito tempo, né, há anos, até mesmo antes de confeccionar, trabalhei não trabalho, até mesmo antes de confeccionar o meu próprio produto, as lingeries, né, eu já trabalhava com vendas, então as pessoas elas compram e é, quando as pessoas compram quando chega ao final do mês, né, algumas daquelas que fizeram a notinha, vai lembrar de pagar certinho, né, saiu o pagamento, né, legal onde eu vendia, a maioria eu sabia o dia certo do pagamento, então não tinha como dizer que não recebeu, porque eu já sabia, né, então algumas delas pagavam certinho em dias, né, saiu o pagamento, né, pagou, tudo bonitinho, mas a maioria dessas pessoas nem sequer lembravam que tinham comprado. Aí o que que acontece? Eu ia perder essas clientes se eu deixasse pra lá, né, como eu sei que muita gente faz, né, eu tenho amigas que trabalham com vendas, que ficavam me perguntando como que eu fazia pra receber, nossa, Selma, como você faz pra receber, Selma, eu vendo pra fulana, fulana não me paga, eu achava incrível isso que eu, eu até ria, eu falava assim pra ela, sério, eu, realmente eu sei que essa pessoa não é tão boa assim pra pagar, mas você acredita que eu vendo pra ela e ela me paga certinho? Então é um jogo de cintura que você precisa ter nessa hora da cobrança, né, porque nessa hora de cobrar ou você perde a cliente ou você ganha a cliente. Então você precisa saber cobrar pra você ter essa cliente, né, comprando sempre de você.